Passa encostando, sarrando na minha piroca Passa encostando na ponta da minha piroca É bom dar essas malucas, esses vira-volta aqui, tá ligado? Que para que volta Passa encostando, sarrando na minha piroca Passa encostando na ponta da minha piroca Passa encostando, sarrando na minha piroca Passa encostando na ponta da minha piroca É bom dar essas malucas, esses vira-volta aqui, tá ligado? Que para, que volta Bucet, 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 bucetão Tá até no bucetão, tá até no bucetão E aí DJ Alex, voza pra foto que já é mídia Passa encostando, sarrando na minha piroca Passa encostando na ponta da minha piroca É bom dar essas malucas, esses vira-volta aqui, tá ligado? Que para, que volta Passa encostando, sarrando na minha piroca Passa encostando na ponta da minha piroca Passa encostando, sarrando na minha piroca Passa encostando na ponta da minha piroca Bucetão, tá até no bucetão É bom dar essas malucas, esses vira-volta aqui, tá ligado? Que para, que volta Bucet, 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 bucetão Tá até no bucetão, tá até no bucetão E aí DJ Alex, voz a pofota que já é mídia Ô canal funk, pra mim você é o mais pica danado e aí DJ Alex, starting the atividade E aí DJ Alex, voz a pofota, like, deema, mais